A Neste Meu Cantar Como queixas de mim que vou fazendo Que tanto podem ser saudades dela Como queixas de mim que vou fazendo A Neste Meu Cantar das Madrugadas Um anseio de ser o que não sou Que tanto podem ser pequenos nada Como versos que mais ninguém cantou Que tanto podem ser pequenos nada Como versos que mais ninguém cantou A Neste Meu Cantar feito amargura Coisas que nem sequer devo lembrar E que me fazem pela noite escura À Procura de Quem Não Devo Amar E que me fazem ir pela noite escura À Procura de Quem Não Devo Amar A Neste Meu Cantar A Neste Meu Cantar A Nesteração Obrigado.